Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na tarde dessa segunda-feira, 7 de setembro, os tapenses comemoraram a independência do Brasil, prestigiando o desfile cívico que teve a participação de escolas, entidades municipais e organizações. O desfile foi aberto com uma faixa carregada pelo prefeito municipal, acompanhado da primeira-dama e do vice-prefeito, homenageando o professor Clair Garcia. Clair Garcia foi escolhido o homenageado municipal por ser um filósofo e pensador que amava Tapes e a Lagoa dos Patos, onde ensinou e viveu com sua sabedoria. A atividade movimentou o centro da cidade e tirou os tapenses de casa, muitos com entusiasmo de ver seus amigos e familiares participando deste ato cívico. Escolas e creches municipais levaram seus alunos, junto com os pais, para a avenida. Como ocorreu em outras cidades, professores da rede pública estadual desfilaram com roupa preta, acompanhados de um homem vestido de chapolim colorado, como forma de protesto ao parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais. O desfile foi marcado também pela apresentação de seis bandas municipais da região. A banda municipal de Tapes abriu o desfile e contou com a participação de bandas de municípios de Camacuã, Serro Grande do Sul, Cristal, Barão do Triunfo e Sentinela do Sul.